MÚSICA Dominou na entrada, Dário Ramírez, tirou, fez o corte bonito, pé direito, golaço! GOOOOOOOL do Corinthians! Para a alegria do Lula, Catito Ramírez! E vem a primeira bola pra ele, dominou, fez a proteção, jogou na esquerda pro Ramírez, de trás do Jorge Henrique, chega, inverte o lado, toca na direita, Danilo, faz bom domínio, passa o Alessandro, Danilo rolou pro Alessandro, chega no fundo, a primeira boa jogada do time do Corinthians, o cruzamento com o Ramírez, do Corinthians! Estão machucados e o Paulinho suspenso, o Jackson de São Paulo, vai saber depois dessa arrancada do Ramírez, chega na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ramírez é o nome dele, do Corinthians! Chegando o Ramírez, ainda o Ramírez tá clareando e ele bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E que golaço do Ramírez! William na direita, ele enfiou a bola pro William, chegou, tocou pra dentro, Lee Edson bate pro gol, olha a sobra, Ramírez! GOOOOOOOL! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri